Todo dia que eu leio o Salmo 37 e o verso 4, o meu corpo treme, eu tenho vontade de sair gritando pelas ruas, eu tenho vontade de gritar pra você, eu já citei inúmeras vezes esse texto, deleita-te também no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração, Ele consegue, escuta isso, o seu desejo tem que ser atendido, Pastor, e como eu faço pra ser atendido? Eu desejo e não alcanço, eu desejo e não tenho, tudo que você desejar será alcançado, quando? Quando houver acordo, é por isso que Jesus ensina em João capítulo 15 e o verso 7, Se vós estiverem em mim e a minha palavra em vós, ou seja, se você estiver alinhado comigo, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, oh glória, oh glória, oh lamasham decomanuri alaxé, alinque o desejo com o desejo de Deus, alinhe a tua vontade com a vontade de Deus, ei, se isso acontecer, não tem macumba que te pega.